Já foi-se o tempo que tricô e crochê era coisa que só a vovó fazia. Hoje, cada vez mais jovens se uniram ao time de mulheres maduras para aprender essas técnicas e criar peças exclusivas. E é justamente neste universo que eu vou me aventurar hoje. Você reuniu em um único espaço um café, uma loja de itens de tricô e também cursos para aprender a fazer tricô e crochê. Isso é novidade em São Paulo, não é? Eu acho que nesse formato, sim. A gente vê bastante a loja agora de venda de lã, mas realmente esses três espaços juntos, eu acho que nós somos ainda os únicos. É um espaço muito confortável, então aqui é um bom local para pessoas como eu, que nunca fizeram tricô e crochê, se aventurar nesse universo. A gente fez pensando nisso mesmo, a gente queria que a pessoa se sentisse na sala de casa. Por isso, sofás e tudo, para ela poder ficar bem confortável, passar uma tarde gostosa. Daí também o café, a gente acha que a comida nessa hora é super importante, né? Você está aqui relaxando, conversando, pode tomar um cafezinho, um chá, um pedaço de bolo. Tudo compõe para você se sentir bem. A professora desta turma é a Cris, que está aqui ao lado, que ela é formada em moda e apaixonada por tricô e crochê. Hoje o resgate dessas técnicas é muito grande, né? Voltou com tudo. Voltou com tudo. Eu acho que por um tempo as técnicas ficaram um pouco esquecidas, um pouco adormecidas. As pessoas estão vindo muito mais atrás, porque acham que é um conhecimento que está um pouco esquecido. Os jovens têm vindo atrás também? Muitos, muitos jovens. Eu acho que a maioria que procura hoje em dia são mais jovens mesmo. Por que a minha agulha é mais grossa do que a delas? A tua lã também é um pouquinho mais grossinha, uma lã mais colorida. E também para a gente começar, é bom para visualizar o ponto, o ponto é maior e tudo. E quando a gente começa muito pequenininho, a gente acaba ficando pequeno também. Então vamos à minha aula de tricô. Cris, acho que eu já fiz 10, e agora? Fizemos 10 pontos, agora tu vai começar a usar as duas agulhas. É. O primeiro ponto que tu vai aprender vai ser o ponto tricô. O seu é uma gola. É uma golinha. Ela fez isso em 5 minutos. E essa blusa foi ela também que fez. Quanto tempo você demorou para fazer? Acho que 2 dias eu levei para fazer essa. E é um orgulho, né, sair por aí dizendo, fui eu que fiz. E não tem igual por aí, né? Muito legal. E durante o tricô, as pessoas podem se servir de algum petisco, ou café, ou chá. Só pedir para as meninas, elas trazem. Põe aqui, para você não precisar levantar, dar um intervalinho. Eu quero um chá. Você traz para mim? Obrigada. Preciso me acalmar. Oba! Obrigada. Pausa para relaxar. Hoje também é a primeira aula da Bia. Mas, Bia, você já fazia isso antes, né? Olha, eu já fiz. Eu já fiz antes, já. Você aprendeu com quem? Eu aprendi com a minha avó. Eu estou vendo que está arrasando. O que é isso que você está fazendo? Eu estou tentando fazer uma roupinha de cachorro. Já a Mari está sofrendo tanto quanto eu. Mari, ainda bem que você existe. Porque essa turma é muito boa, o pessoal aqui está mandando muito bem. E nós duas estamos sofrendo. Você está melhor do que eu. Eu estou, eu estou sofrendo um pouco, assim. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar e fazer ao mesmo tempo. Quem está me ajudando muito nessa aula é a Márcia, que tudo que eu faço, ela fala Oh, está errado. Põe a linha para lá, coloca a linha para cá. Se você usar a imaginação, já dá para ver um cachecol, ó. Pelo menos o comecinho dele. E o que ficou para mim dessa aula é que, devagar e sempre, eu vou chegar lá e vou conseguir ter um cachecol e tricotar e fazer crochê. Foi uma experiência muito bacana. Adorei. 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 Adorei.